Isso desmoraliza esse protocolo rígido que a Federação Paulista, tanto com a Vangloria e com os clubes também, do que a CBS, porque esse episódio do Luiz Adriano mostra bem o fracasso desse protocolo. Por mais que haja palestras, que o Palmeiras, no dia de uma palestra, instrua os jogadores, não sei o quê, essa escapada, eu duvido ou dó que essa escapada tenha sido um fato isolado entre o elenco do Palmeiras, entre o elenco de todos os tipos brasileiros. Deve ser comum esse tipo de coisa. É que ele se envolveu no atropelamento, porque se não tivesse atropelamento, ninguém saberia de nada. Salve o protocolo rígido do Palmeiras, da Federação Paulista e da CBS. Na verdade, tudo que nós estamos falando aqui não devíamos estar falando. Nós não devíamos estar comentando a Copa do Brasil, não devíamos estar comentando o futebol, nós estamos num momento gravíssimo. Esse jogo que vai ter em Brasília, domingo, depois, na quarta-feira, não deviam ser realizados, entendeu? Porque nós estamos vivendo o pior momento da pandemia, com morte de 4 mil pessoas, a tendência é que aumente por dia em 24 horas, 330 mil mortes por esse tempo todo, 13 milhões de infectados, essas variantes aqui para lá e tal. Agora, tem a notícia que o Butantan vai ter que segurar um pouco as doses e tal, porque houve um problema de chegada de... Um atraso de uma semana, né? Algumas cidades pararam de vacinar porque não tem doses suficientes. Então, o futebol, o que nós estamos fazendo aqui é um comentário de uma coisa que não devíamos estar fazendo. Estamos comentando que a bola está rolando. O futebol... O disfarce do futebol carioca de levar os jogos ali para municípios próximos ao Rio de Janeiro. Nós falamos da vitória sobre o Bangu, vitória sobre o Madureira, mas é uma pouca vergonha. Como tem o futebol paulista, também fez isso. Então, esse caso do Luiz Adriano é simbólico, mostra bem a fragilidade ou a pouca vergonha, sem vergonhice, que existe a disfarçatez, vamos dizer, que acontece nesse meio do futebol que tenta se vangloriar, dizendo que nós temos protocolos. Saiu uma notícia hoje que o time lá do Rio de Janeiro, o Mesquita, da série B2, falsificou, testes de Covid para que os 12 jogadores pudessem jogar. Aí é o fim de tudo. Isso é uma bola de ideia. Esse caso do Luiz Adriano não vai parar por aí, não. Se a imprensa pudesse sair de casa e... Aliás, é o dia do jornalista hoje. Parabéns para todos. Aliás, não temos muito que comemorar na situação trágica que a gente vive, mas vamos lembrar que é dia dos jornalistas. Se a gente pudesse, os jornalistas que estão mais na frente de batalha, que costumam ir à rua e fuçar os acontecimentos, iam descobrir muito mais casos iguais a esse do Luiz Adriano. Duvido ou dó que pare por aí nesse caso do Luiz Adriano. Eu acho que a desmoralização completa e isso me preocupa muito, me preocupa muito, porque esse momento que nós estamos vivendo é tão trágico, tão ruim, tão desanimador, porque a gente não sabe quando vai acabar isso. A vacinação, nós não temos nem 10% da população brasileira vacinada com a primeira dose. A gente não sabe. A gente pode chegar no final do ano e aqueles 70% que a gente precisaria de imunização para ficar para ficar mais tranquilo e não acha que não chega lá. E o futebol tocando a ficha, tocando, vamos embora, vamos jogar, jogar outro, vamos jogar em Brasília. Por que jogar em Brasília? Você tem que pegar avião, aeroporto, pepé, hotel, ônibus para o jogo, sei lá o que e tal. Por quê? Por que esse jogo na Argentina? Não é? A Argentina também está com problemas sérios. Então, olha, é triste ter que falar isso, que a gente está comentando no jogo de futebol quando não deveria estar comentando. Qual?